Música Música O que é meu irmão? Olá, pessoal! O que é meu irmão? O que é meu irmão? Augusto, vim pro São Paulo! Augusto! Augusto, vim pro São Paulo! É nóis aí, Augusto! Satisfação aí! Feliz Natal! Tudo de bom! Tranquemos tudo mesmo! Aí, ó! Mandar um salvezão aí, ó! Porra ao gosto, vai de tu! Vai da Terra da Fran! Vai de tu, moço! Cara, gente bom demais! É massa, né? Tipo... Ó o guardinho aí, ó! Vai levar uma multinha, hein? Eu já leve! Eu já levei multa, assim, por, tipo, não tá passando num acidente e passar filmando, tipo, acidente, assim, a dois por hora, digamos assim, passar filmando e o guarda me multar! É foda! Vai mandar um salvezão aí, por favor ao gosto! É massa o cara ter um conhecimento, assim, né? É... Cara, gente, ó... O ponto tem um carinho pelo cara, né? Isso aí é... Vou ficar atingindo. Ela leva pra toda vida, né? Ai, ai! Viu, vi, 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 vi! Vai, passa! Tá com pressa do quê, moço? É massa o cara ter um carinho, assim, pelas pessoas, né? Tipo... O cara não tem ideia da como é que foi esse cara, o cara não tem ideia da quão longe assim vai os vídeos do cara, né? Tanta gente te vê, né? Eu sou o cara lá de tudo lá, a gente vai em tudo uma vez só na vida e o cara assiste o meu vídeo, é massa, é muito interessante, eu queria mandar um abraço aí pra todos os inscritos aí que são inscritos no meu canal, que me acompanham, que assistem os vídeos aí, acompanham nós no dia a dia aí, eu queria mandar um abraço aí de coração, porque olha, sem vocês, nós não seria nada, que nós temos aí por causa de vocês aí, vocês que eu sei o cara, dia após dia, que tá gravando, que tá mostrando dia a dia, que tá ensinando um pouquinho que eu sei pra vocês aí, é nós aí, temos juntos, vamos dar o tipo de liberou a marginal, tchau! Ai, parou, libera, moço, tranqueirada, ô meu Deus, tintou, né, tintou, bora carregar o carro, em busca ali do jacaraí, nossa, é longinho, hein? longinho, tá onde jacaraí, lá carregar aí, e mais tarde se botar pra casita, né? creio eu que todo mundo vai carregar lá hoje, todo mundo que estiver em São Paulo vai carregar lá, que o Marcio pegou uma carga lá que é 180 toneladas, eu acho que é 180, como é que se fala, é 180 mil quilos, 180 toneladas no caso, pra carregar lá, é uns negócios pra obra, sei lá o que que é, até o... o Piá pediu meu número pro Vitinho, que o Vitinho que trabalhava aqui, daí o Vitinho passou, daí eu passei o do Marcio, né, o cara falava pro Marcio direto, né, acertar a frete, coisa lá, né, daí... o Marcio se acertou com ele, aí bora lá carregar? Vamos ver. Tomara que não carregue excesso, né, porque, olha, o caminhão tá muito de freio, vai carregar o excesso, vai ser melhor. Aí... Ó o Jonas. Apesar daí, é a vez que vocês viram, nós 30, tentamos provar, nós 30, nós estamos amaduados, nós chegamos, nós 30 mesmo, nós chegamos, nós esperamos, nós vamos levar, nós 30, nós vamos levar, nós vamos levar, nós vamos levar, nós vamos levar, ai foda, entendeu, eu vou botar fotos, vocês verem o caminhão, hein, verem o seu pato de cidadã. Caminhão fácil, cruzada no peito, eu tenho que dar ajuda, pra nós, eu tenho que dar ajuda, 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 eu tenho que dar ajuda. Foda. Que cagada, velho! Focorizado. Ah, que cagada, velho! Coitado, cadê, vindo? Ah, mas já, já, acho, né? Eu sei, eles acham rapidinho, né? Tá bem conhecido, pra caramba. Eu já te acho. Coitado do Garrochon! Vá, faz tempo que eu não vejo ele, cara. A última vez que eu vi ele, ele tava com a bicudinha ainda, branca. Falei no ano 68 ainda. E aí eu tava com carguinha azul, Márcio, ali. Nossa, faz tempo. Cabelinha, nossa, cabelinha a gente boa demais, eu gosto demais dele, meu Deus do céu. Sem palavras pra esse cara. Sem palavras mesmo, tem que dar uma olhadinha de GPS ali pra mim não errar a saída lá, né? Aí eu... Retrovisão é mobiça, né? Pô, mara que a marginal não esteja muito trancada, né? Pra nós se botar massinha assim, ó. Papá, patã. Papá, patã. Eu posso gritar, cara, eu tô ruim da garganta, moço, meu Deus, ó. Tomei um remédinho hoje, ó, pra ver se passa. Tilenal, sinas. Nem sei se esse remédio é bom, é, Emelio, que me deu. Falou que se eu não tomasse, ela ia embravar comigo. Tive que tomar um remédio. Tinha, esses dois já tinham tomado. Ela falou, tu toma o remédio e me manda a foto da cartela. Oi! Tá, bicho velho, é o mesmo, burilinha aí, em busca do jacarém, fazer o carregamento. É, Marinho, cabeça, levanta o cinto aí, filhão. Fazer o carregamento aqui no cotinho, lá na porta lá, cara. Beleza, vai cabeça, tá, bicho velho. Vai de chegada no cotinho aí, vai do carregamento, dê tudo certo, retorno por do ônibus aí. Tá, meu? Vai com Deus aí, tudo liberadinho, só um chão. Já não tá nem aí, meu querido. Só um chão aí também, tem que parar, né? Tá, não dá de ver, mas você já tá ligado como é aqui, ó. Eu também, só um orelha, só um orelha, só um orelha, só um orelha. Beleza, cabeça, tá, com Deus aí também. Se cuida, tudo de bom. Aí, tem que pegar aqui, ó. Sai daí, ônibus. Passar a reta aí, eu nem sei onde é que vai. Achei a raposa, né? Vai sair lá no centro de São Paulo. Barbarante. É, tá buzinhando. 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 Puro do anel. Bá, tomara que carregue cedo lá, cara. Não vai carregar cedo. Tomara, né? O que vocês sabem? Onde eu, eu mexi no raio, no rádio, sem querer, que eu já esclamei com tudo, cara. Mexi, não botar errado. Não sei, foi. Tá bom. Vamos dar ali, vamos dar ali na marginal que a merda tá tendo. Vamos lá. Aí, ó. Temo dando um pouco de rota, né? De coisitação, de andarada. Andando um pedacinho da Dutra. Nossa senhora. Você tá doido. Faz tempo que eu não passo aqui, hein, moço. O caminhão chove mais a mais dentro do que dá pra morrer. Entrando lá na borracha aqui, ó. A borracha também é gastada, ó. Ai, ai, ai. Aí, ó. Tudo trechou, cara. Fazia tempo que eu não andava pra cá, hein. E tá doido. Agora é 11 e pouco, cara. 11 e meia. Deixa eu ver. Alta 20 caim pra gente chegar lá na noite. Não sei se eu paro, ou não. Vai lá no postinho, ó. Vamos lá e vai pra... Pra comer um negócio. Lá não vai de onde comer, certeza. Certeza do sonho, cara. Falso, o Terinho morreu, cara. Não dá pra acreditar, velho. O pai é doido, cara. Vamos lá e vai de banana, hein. Faleceu na hora, hein. Gente, é que a consciência é pesada, porque eu seguia ele, ele me seguia e tudo. Eu via. Achava o rico perto dos stories dele. Mas nunca troquei uma ideia, cara. Nossa, cheguei a me arrepiar, velho. E aí os caras não trocam uma ideia, tipo, pra não abusar e coisaradas. E aí no fim, hein. Passando em pesão. Aí no fim, acontece uma tragédia, ele desce pro caralho, é pra acabar. Pode virar. Aí. 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 É de arrepiar, cara. Não dá nem de acreditar um troço desse. Ó. Não. Cuidado. Acho tudo. Fazer um storyzinho. São stories do trechou. Coito. Vamos lá. Vamos buscar a brigadar aí. Será? Não desistam não. Pode ir pra você. Sai, maluco. A vida é um sopro, né? Não piscar de olhos, o cara já não está amanhecido Nesse planeta Vai frio